A gente estava ali no... passando de um quiosque, e aí a gente estava falando português, aí veio uma menina e falou Brasileiros? Vocês são brasileiros? E a gente, ah sim, brasileiros, vocês fazem chapinha? Aí, não, não, a gente estava parado ali, e aí eu perguntei assim, com uma pergunta idiota, do tipo, ah, você é brasileira também? Lógico que é brasileira, né? Aí ela falou, não, não, como assim não? Você não é brasileiro? Não, eu sou alemã. Alemã? Você é alemã? Você fala português perfeitamente, ah é, que a gente aprendeu a falar português, aí que a gente percebeu que ela não fala português. Mas fala muito bem. Para falar com os brasileiros, aqui em Orlando, a maior parte, a grande parte dos clientes são brasileiros. Ou seja, uma alemã mora em Orlando, aprendeu a falar português bem, muito bem, como se fosse uma brasileira, para atender os brasileiros. Interessante, né? O quanto que a gente está disposto a falar o idioma do nosso cliente? No caso dela, literalmente, é um outro idioma, né? Bem interessante isso. Bom, se adequar ao cliente significa, primeiro você saber qual é o idioma que o cliente fala, e depois você falar esse idioma. E saber qual é o idioma que o cliente fala é uma coisa, mas falar o idioma do cliente, é realmente ser dedicado a falar o idioma do cliente, é você sair da tua verdade e entrar na verdade do cliente. É você sair daquilo que você normalmente faz, para fazer aquilo que o cliente faz. É uma mudança absoluta de comportamento, na maneira como você age. E eu achei muito legal, a menina alemã aprendeu português morando em Orlando, né? Isso que é o mundo global, né?